Olá, sejam muito bem-vindos ao Feminíssima de hoje E hoje é dia de nós falarmos de saúde, de beleza e de bem-estar Então não sai daí porque o programa está só começando Direto aqui do Gilson Colares Visagios e Beleza Hoje eu vou apresentar para vocês mais uma profissional aqui do salão Que é um profissional que chegou há pouco Que é a Giane, uma profissional completa Afinal o Gilson é muito exigente com seus profissionais E a Giane veio para fazer parte dessa equipe E agregar muito valor a essa equipe Agregar, fazer mais parceria A Giane faz um trabalho incrível Ela é uma profissional, assim que a gente pode dizer, completa Não é Giane? Porque tu é cabeleireira, maquiadora Exatamente Faz todo tipo de trabalho Com cabelo, faz todo tipo de trabalho Corte também Tem especializações de corte, longueiras, tonigari E também penteados Que bacana Penteados de noivas E maquiagens E maquiagem E maquiagem Então a pessoa pode se entregar com toda a confiança Nas mãos da Giane Que ela vai fazer um trabalho maravilhoso Tu trabalha há quanto tempo com isso, Giane? Sou profissional há 16 anos Então já tem muita experiência E agora vem fazer parte dessa equipe do Gilson O Gilson que é super cuidadoso Com os profissionais que ele coloca aqui dentro E a gente tem essa sensação, não é Giane? Que tu entra aqui, tu pode ser atendido por qualquer um Com certeza Porque todos eles vão ter um trabalho de qualidade para te entregar, né? Exato O padrão da equipe é uniforme, né? Existe um padrão de excelência, de qualidade Que o Gilson sempre teve no trabalho dele E ele exige, claro, que tenha no salão dele também Então todos os profissionais são excelentes Todos os profissionais são super competentes E eu estou muito feliz em fazer parte dessa equipe do Gilson A gente que está feliz em te ter aqui Porque a Giane, gente, ela é uma pessoa tão querida Tão doce Que ela recebe a gente sempre com esse sorriso Está sempre com a mesma carinha E isso é muito importante para quem vem no salão, não é Giane? Porque quando a gente vem aqui A gente quer o carinho de vocês, não é? Então aquele profissional que a gente recebe com um sorriso Com um olhar mais doce Isso é uma coisa que cativa muito E ela é essa pessoa carismática, cativante E que eu já conhecia antes de ela vir aqui para o Gilson Mas é aquele tipo de pessoa que a gente não esquece Sabia, Giane? Que bom, obrigada Mas a Giane achou que ia sair aqui da minha matéria sem nos mostrar o trabalho dela? É óbvio que não, não é Giane? Não Nós estamos com um modelo linda A Luisa, não é? Que veio aqui e fez uma transformação geral contigo, não é? Sim O que foi feito na Luisa? A Luisa tem o cabelo escuro, cabelo castanho médio Vamos falar claro para as pessoas entenderem que é um cabelo mais escuro Ela queria dar uma mudada, queria repaginar esse cabelo Queria iluminar o rosto Foi incrível essa ponta Então a gente fez mechas, contorno Teve corte? Slice, fizemos um corte porque ela deu um cabelo mais comprido Estava precisando dar uma renovada no corte também E esse é o resultado do trabalho E com a maquiagem para o dia a dia É, com a maquiagem para o dia a dia Bem leve, que reaça os pontos fortes Só para realçar Que ela possa trabalhar, possa estudar tranquilamente Conseguiu te conhecer com o que tu viste Não, não conheci É, e aprovou 100% Eu vou para tudo Pois é Então gente, essa aqui é a Jeane Que é mais uma profissional Que está à disposição de vocês aqui Direto do Gilson Colares Visagis e Beleza O Gilson Colares que fica na Carlos Traim Filho Quase esquina com a Anitta Garibaldi Tem estacionamento, manobrista, segurança Um cafezinho gostoso Um bolinho gostoso E um clima maravilhoso para a gente vir aqui E se entregar na mão desses profissionais É o mais importante, né, Carla? Isso é fundamental Você entrar no lugar e sentir bem a qualidade Isso é fundamental A carinhada, né? Jeane, super bem-vinda Obrigada Super bem-vinda a feminíssima também Que agora vai ser um pouquinho dela E a gente quer que muitas vezes Com certeza Combinado? Com certeza Semana que vem mais Gilson para vocês I was addicted to the way you made me feel But now I know that none of it was ever real Say that, say that I'm the only one You got me feeling like I watch you moving, you're moving to me See where this can go I got you choosing, you're choosing to be somebody to know Tell me what I gotta do Tell me what I gotta do Are nobody like you Tell me what I gotta do Dia de inauguração da Laser Spa Aqui no Shopping Iguatemi No primeiro piso, próximo à Renner Eu estou aqui com a Priscila, assim Um super parabéns pra vocês A loja tá maravilhosa, gente E agora o pessoal aqui do Iguatemi Vai poder vir na Laser Spa Exatamente O pessoal já pode começar a agendar os procedimentos deles aqui na nossa unidade Priscila, já dá pra agendar a partir de hoje, não é? Inclusive nós temos já pessoas realizando o procedimento aqui na Laser Spa Pois a gente quer mostrar toda a loja pra vocês Vamos mostrar, Pris? Vamos, vamos lá Então aqui, ó, gente Vem conosco Aqui a recepção da Laser Spa Aqui no Shopping Iguatemi No primeiro piso Super confortável Com uma energia maravilhosa E daí a gente entra aqui Vamos lá, Pris? Aqui nós temos uma sala de atendimento que está fechada E que já tem gente Tá agendando, não é? E pra cá, ó, gente Nós temos... A gente tem os vestuários Pras pessoas poderem se acomodar Antes de realizar o procedimento Tudo no corpo do cliente, não é, Priscila? E aqui o atendimento Priscila, me diz uma coisa As pessoas têm muita dúvida Do que é a depilação definitiva Qual é a diferença da depilação definitiva Pra fotodepilação Que muita gente vende fotodepilação Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, tá? Isso é bacana explicar, inclusive, né? Porque a gente tem meio que uma cultura achando que tudo era igual, né? Só que assim, o laser, né? O laser de diodo que nós trabalhamos aqui Ele é uma técnica da revolucionária, na verdade, tá? Ele atinge de forma colimada Aquela parte mais interna do teu folículo Destruindo a papila Ou seja, onde a gente alimenta o nosso pelo Fazendo isso, a gente acaba, né? Em processos Ou seja, é definitivo Aquele pelo que saiu não volta mais A menos que... A menos que cada pessoa, cada organismo, né? Tenha uma atividade hormonal diferente Enquanto a gente tá viva A gente tem uma tendência a produzir hormônios, enfim Mas, porém, aquele pelo que é atingido Com a emissão do laser Ele não volta a ser Mas se caso a pessoa desenvolver uma nova papila Devido a algum distúrbio hormonal Algum tipo de característica Não é aquele que foi terminado Não é aquele que a gente trabalhou aqui No caso, como o nosso cliente E qualquer região do corpo Pode ser feita a defilação definitiva Exatamente Qualquer área do corpo Homens, mulheres Qualquer área do corpo, gente Fazendo com toda a segurança E tudo isso Graças à super tecnologia do equipamento usar Que é uma tecnologia de ponta Exatamente É o que tem de mais moderno no mercado E a gente pode dizer que a Laser Spa Não tem concorrentes aqui no mercado Porque a Laser Spa é a única Que atende pessoas de pele negra Bronzeadas E com a tecnologia de Israel E com a parede desenvolvida E que consegue exterminar o pelo Dessas pessoas também de pele escura Exatamente Isso é o máximo, não é? É o máximo Então nós queremos convidá-los Para vir aqui no Shopping Guatemi No primeiro piso Quase bem pertinho da Renner Laser Spa Faça a sua agenda Que a avaliação é gratuita, não é? Sim Marque os seus horários Faça a sua defilação definitiva Que é muito rápido Para vocês terem uma ideia A defilação definitiva na axila É o que? Em torno de 30 segundos 30 segundos Então dá para fazer Naquela id ao shopping correndo Um ao meio dia E além disso A Laser Spa tem horário de shopping Ou seja Abre feriado Abre domingo Abre sábado Em horário do shopping Das 10 às 10 da noite É o máximo É o máximo É o máximo Fora isso Você encontra a Laser Spa Também no shopping total Que nós já mostramos No primeiro piso Bem pertinho da McKinney E agora só vai se ouvir Falar em Laser Spa Só vai se ouvir Pensou em perpilação Não se pensa em outra forma Senão Laser Spa Porque é o método Mais seguro E mais moderno De acabar com aqueles telos indesejados Sem contar que o procedimento Ele ainda é indolor Porque a gente trabalha Com uma ponteira Completamente resfriada Então a pessoa ainda não sente Desculpa Não precisa ter nenhuma preparação Não precisa passar a gilete Um dia antes da aplicação Ah é? Ou seja Isso já é uma vantagem Porque tem técnicas Que dependem do pelo crescer Para poder fazer o tipo E daí a gente não precisa ficar descomportada Poxa, ainda tem vantagem A gente não percebe a vantagem Aí dá para fazer no curso também Claro E dá para fazer no curso também Porque a gila A gente já tem tudo É isso aí gente Então são nossos convidados E nós Aqui do Feminíssima Eu especialmente Quero dar as boas-vindas A essa loja nova Aqui no Iguatemi E dizer que eu estou muito honrada De poder fazer parte Desse lançamento contínuo De ouvir Que ótimo Carmo A gente também É muito prazer A gente quer ter vocês aqui Sempre Inclusive Cada vez mais Reforçar A importância De fazer depilação Através do teu programa Para as pessoas Que ainda não conhecem A técnica É importante Exatamente As pessoas conhecerem A técnica A gente está disponível Nos horários Que a Karen falou Podem vir até aqui Tirar as dúvidas Com a gente E no nosso próprio site A gente tem uma página Das dúvidas mais frequentes Que as pessoas acabam vendo Que lá também A gente já pode auxiliar um pouco Assim a quem não conhece Ainda a tecnologia E o preço É super atrativo Nós queremos Todo mundo aqui E também na loja Do Shopping Total Shopping Guatemi Shopping Total Laser Spa Ambas no primeiro piso Obrigada viu Priscila E muito sucesso Música Música Tchau. E é direto aqui da fábrica dos óculos Que vem a dica de agora E eu vou dizer pra vocês, gente Eu morri com essa dica Porque eu amei tudo Que tem aqui, eu levaria A fábrica dos óculos recebeu As armações mais incríveis Do planeta Para os óculos de grau Olhem que lindas E o melhor é que elas tem um preço muito Mas muito bom, e quando a gente diz que é bom Aqui no programa, é porque é E a gente quer um óculos diferente, né Olha que é esse aqui, rosê Chiquérrimo Daí eu vou ter que experimentar Todos pra vocês verem, porque é um mais lindo Do que o outro É claro que tem um número limitado De modelos, então Quem chega primeiro Consegue os modelos mais lindos Mas são todos, ó, maravilhosos Olha esse aqui Se não é incrível Eu acho que eu vou ter que ir um pouquinho mais rápido Se não não vai dar tempo de mostrar tudo Olha esse nude Se não é bárbaro Daí nós vamos pra este aqui Que é um modelo maravilhoso Também com metal Daí ele tem Nessa versão aqui Em fosco Nessa parte preta fosca Que também é incrível Pra aquelas que, ó, gostam Num óculos maior Ó Este aqui é super estiloso em preto Daí tem este aqui também Que tá maravilhoso Tem... Vamos lá Vamos escolher mais um Este roxo aqui Que é bem a cor do nosso inverno, ó Bárbaro Tem este aqui Que eu achei também incrível Que é um Borgonha Olha que lindo O azul cobalto Que tá também super em alta no inverno E que ele aparece bastante Mas ele é maravilhoso, né? Daí, gente Nós temos aqui um Que eu quero mostrar pra vocês Que eu também fiquei encantada Que é este aqui E eu acho que só faltou Eu cimentar os três dos modelos Então essa é a nossa dica de hoje Que são essas armações super estilosas Não esqueçam que o óculos de grau Hoje ele também é um acessório de moda E aqui a gente encontra as armações mais lindas E a fábrica dos óculos pode fazer a sua lente Em qualquer formato Por quê? Porque eles têm laboratório próprio E isso mostra, assim, ó O porquê que a fábrica dos óculos consegue fazer preços melhores Porque possui laboratório próprio E além de tudo isso Conta com a experiência de mais de 30 anos do professor Enio Em ótica Que é referência quando a gente fala em ótica Aqui em Porto Alegre A fábrica dos óculos fica na Berlim Quando a gente vem vindo pela Nova York Passa o Bezerra de Menezes No encontro da Berlim com a Nova York A uma quadra da Benjamin Constant Eu já busquei a minha armação preferida E você, quando é que vem buscar a sua? Mentre la notte riaccende Le tante domande Che vivono in me Ritorno ai giorni Passati tra i campi Junto com o esporte, com a alimentação A farmácia de manipulação, ela consegue me trazer também Uma performance melhor, dormir melhor E também até para a parte estética também é importante O que eu sinto que me traz de melhor benefício É a questão da minha saúde A escolha da Cienza foi por alguns fatores Primeiro, credibilidade A primeira vez que eu visitei a farmácia Eu fui convidado para conhecer o laboratório Então isso dá uma confiança no produto muito grande Um ponto importante é a questão de inovação Sendo uma farmácia de manipulação Mas ela acaba inovando em alguns processos Na forma de entrega, de comunicação com o cliente Então isso eu acho que é um ponto importante Quando eu procuro uma farmácia de manipulação Eu estou buscando uma melhor qualidade de vida Ciência Farma Cuidamos de você do jeito que você precisa Eu estou buscando uma farmácia de manipulação Seu sorriso está sempre com você Ali no bairro das Três Figueiras O Centro Odontológico 590 Reúne o melhor para o seu sorriso ficar perfeito Tratamentos com tecnologia E os produtos mais modernos do mundo Profissionais especializados Capacitados e treinados Em todas as áreas da odontologia Atendimento personalizado Com carinho, respeito e preço justo Liderado pela doutora Ana Paula Sorrentino Delvaux Pós-graduada em implantologia e prótese O Centro Odontológico 590 Ainda reúne Doutora Larissa Pavelski Especialista em pediatria e ortodontia Doutora Gisela Grande Especialista em cirurgia bucomaxilofacial Doutora Catra Itápia Especialista em endontia Doutora Karine Betiol Especialista em periodontia Seu novo sorriso está no Centro Odontológico 590 Hora de Joselaine Bruno aqui no programa A melhor micropigmentadora do Rio Grande do Sul Aquela que deixa a sobrancelha da gente Super natural Que é uma sobrancelha totalmente personalizada Não é, Jô? Esse é o diferencial E hoje nós viemos aqui, sabe pra quê? Pra dar uma sugestão pra você De dia das mães A gente nunca sabe o que vai dar pra mãe É verdade A mãe nunca sabe o que vai pedir pros cílios Que tal uma micropigmentação, não é? Que funciona quase como um botox natural Não é, Jô? Olha, dependendo de uma plástica É um presentão, né? Tu não acha? É verdade, uma boa sugestão Porque aí dá tempo dos filhos se organizarem Isso é bem comum Na época de dia das mães Se reunirem pra... Cada um ajuda um pouquinho Claro Apesar de que o valor, né? É verdade Dá pro filho dar sozinho Os outros filhos comprariam outras coisas É verdade E é um presente E é uma coisa que eu escuto Naquele feedback, né? Ela volta E ela diz Ah, que presente maravilhoso Que o outro filho não escute Mas esse aqui Isso é muito legal É muito mais do que uma sobrancelha E eu vou dizer pra vocês, filhos É algo que... É sempre a filha que lembra É Porque o homem não dá muita importância, né? Então você que é filho homem E ama a sua mãe Ela vai... Nunca vai esquecer desse presente Porque isso pode até o marido Ah, sim Também dá pra mulher, não é? Porque o marido tem que presentear a mulher No dia das mães também, não é? Também, também É verdade Pois é, gente E a gente quer dar pra vocês Alguns motivos do que Por que Uma micropigmentação É o melhor presente Levanta a autoestima Muito É um banho de autoestima Deixa a pessoa muito mais bonita Muito mais bonita, assim, naturalmente É um presente Que aquela pessoa vai ver Todos os dias E vai lembrar de você Então não é aquela roupa Que tu vai botar uma vez Depois botou outra Mas garanto pra vocês Que todo dia que a mulher For lavar o rosto Sair do banho Acordar de manhã Sair de uma oficina Não quiser ficar natural em casa Ela vai lembrar de você, não é? É um presente duradouro, né, gente? Duradouro Duradouro Não é que você lavou o cabelo Saiu, né? O penteado O efeito que fez lá Enfim É um presente, assim, bem bacana mesmo Não só presente, né? Acho que todas as mulheres merecem Era o que eu ia dizer Todas as mulheres merecem Pelo menos assim, ó Ah, mas eu não quero fazer Porque eu vejo das minhas vizinhas E não gosto Eu já sei quem fez Gente, uma avaliação é o mínimo Uma avaliação é o mínimo Essa avaliação não tem custo, né? Não tem custo Você tem noção no seu rosto Como vai ficar a cor Lá na hora eu te mostro Eu te mostro uma pastinha com fotos Pra você pegar bastante confiança Assim, no resultado final Porque é muito difícil hoje Trabalhar com a quantidade de problemas E erros que tem no mercado Então é uma coisa, assim, que é difícil A não ser tu chamar a pessoa Fazer a avaliação Que ela veja o material O tipo de material que você usa A higiene do local Então ir com a Jo é 100% seguro 100% seguro Além da gente ter a certeza De que vai ter uma sobrancelha ideal Pro nosso rosto, não é? Isso é fundamental Sim E não são só as mulheres mais maduras Que devem fazer, não é, Jo? Tem muita menina de 16, 17 anos É verdade Que não tem uma sobrancelha bem desenhada E daí ela acaba tirando demais Acaba fazendo roubagem na sobrancelha Tu dá aquele desenhinho, ó Que todas elas querem Isso só com micropigmentação, né? Micropigmentação E, gente, parece mentira Mas homens também fazem micropigmentação Agora eu vou mostrar uma foto de um homem Tá? Essa sobrancelha é uma sobrancelha masculina Eu cortei o rostinho dele Porque ele é uma pessoa conhecida, né? Trabalha numa área artística aí Mas ele pediu que não mostrasse Mas olha que dá pra ver que é um rapaz Sim E ficou muito bacana e natural Porque a sobrancelha não é só a questão de arquear É de tu dar personalidade pro rosto A sobrancelha, ela te dá uma personalidade Sim, ela te dá uma identidade, né? Com certeza Então vale muito a pena Vocês homens também Não é pra mim Passam por uma avaliação Porque a gente diz que a sobrancelha é a múbira do rosto É verdade É isso aí, gente Você sabia que você pode ter a melhor Fazendo sua micropigmentação? Marque com a Jo Porque realmente vale muito, muito a pena E a gente se sente muito mais feliz, né, Jo? É verdade Semana que vem te quero aqui Direto da clínica do doutor Carlos Cuíben Hoje nós vamos falar da região do pescoço e do colo Pois é, é uma região complicada, não é, doutor? Complicada, mas assim É muito comum também As pessoas se queixarem Às vezes cuidaram do rosto a vida inteira Tiveram momentos onde engordaram Momentos onde emagreceu E às vezes a pessoa está num processo de Se cuidar Emagrecer, malha Está com a pele bonita Já fez algum procedimento no rosto Mas elas se queixam Eu estou me sentindo bem Mas se chegar aqui Daqui para baixo Eu estou achando que a pele do pescoço está plástica Sim, porque não tem exercício Não tem Ali é uma região difícil Essa região, né? É uma região que Pequenos tratamentos estéticos São menos comuns Então assim É uma situação muito comum A pessoa está com o rosto Ela está achando que está adequado Às vezes já fez um botox Já fez um preenchimento Já fez uma mini plástica Já fez alguma coisa E o pescoço é a parte que ela não está conseguindo Gostar Então é muito comum Às vezes a pessoa emagreceu E tinha muita papada A pele caiu Ou às vezes o processo natural de envelhecimento Vai provocando Uma queda Uma flacidez da região do pescoço E às vezes se combina Com o colo envelhecido Muito só Então toda aquela região Fica chamada a atenção Às vezes a pessoa está bem Vai para uma festa Está com vestido de festa Aparece o colo envelhecido O pescoço também Essa região Ela pode ser tratada De uma maneira isolada A gente pode tratar Não tratar Ou pode tratar só o pescoço É comum também As pessoas falam Eu quero mexer só no pescoço O resto eu estou achando que está legal Então assim Tem vários procedimentos Os mais comuns é Se o problema é mais pele Se faz um tratamento de pele Parecido com os tratamentos De pele de rosto Laser Radiofrequência Laser de CO2 Tem uma série de procedimentos Que vão melhorar A textura da pele E daí a pele fica mais Pode ser tratada no pescoço A pele fica mais tonificada E se pode tratar também A região do colo Onde é comum aparecer manchas E também se faz tratamento da pele Na região do colo Quando a flacidez Não responde a esse tipo de tratamento Ou quando ela é um pouquinho maior A gente já Antes de tentar qualquer coisa Simplesmente para tratar a pele A gente vê que a flacidez Ultrapassou esse limite A gente vai ter que De alguma forma Tracionar um pouco A pele do pescoço Tá A gente pode fazer Através de fios de tração Tá Que faz bastante Você passa Dois fios de cada lado Normalmente É um fiozinho que corre Para o baixo da pele E vem aqui para trás Do meio Procedimento feito Em consultório Bem tranquilo E já na hora A pessoa já percebe Não fica inchado Nada Incha muito pouco Ela nota A tração no começo Ela fica Fica com o pescoço Bem tracionado Fica com aquela sensação Assim De que está Enforcado Enforcado O fio é bem suave Ela vai notar Que a pele está Um pouquinho Repuxada Por uns 2, 3 dias É rapidinho E depois Ela já vai ficar Com o resultado Que dura em torno De 2, 3 anos Funciona bem Para o pescoço Que está levemente flácido Ou uma flacidez Uma hora Onde a pessoa Não quer se meter A uma cirurgia Nessas situações É onde mais se faz Quando a gente parte Para tirar um pouco De pele Existem duas plásticas De pescoço Uma mini plástica Feita bem embaixo Do queixo Onde a gente pode Tratar aquelas duas Pregas que existem E um pouquinho De pele Quando a pele É muito concentrada Na região Embaixo do queixo A gente pode fazer Um procedimento Bem pequeno É uma cicatriz Pequeninha Atrás do queixo Onde isso não se vê Essa é uma mini plástica De pescoço E essa é feita também Essa pode ser feita Com anestesia local também Em alguns tipos De situações Pode ser feita É muito comum Para complementar A plástica Que já foram feita E uma situação Que a gente pode fazer Também é Em vez de fazer A plástica do rosto inteiro Fazer um lifting De pescoço Onde a gente Só trata o pescoço Tá A cicatriz é atrás Da orelha Tá Fica muito bem Escondidinha Às vezes a gente Precisa entrar um pouquinho Dentro do cabelo Porque a cicatriz Fica dentro do cabelo É um procedimento Que praticamente Fica em cima Tá E a gente vai melhorar Simplesmente o pescoço A melhora chega até A mandíbula E para ali É muito comum A gente normalmente Aspiram Se a pessoa tiver Um pouquinho de gordura associada A pele fica fininha Ela vai se moldar Ao contorno No próprio pescoço Da paciente E ela vai ganhar de novo Um ângulo novo Para o pescoço A pele mais esticadinha As rugas melhoram E a gente pode depois Complementar com o tratamento De pele também É um procedimento Que está se fazendo Cada vez mais Algumas pessoas Que querem tratar Especificamente Só o pescoço E não querem mexer No resto do bóssia Então é uma coisa comum Bem natural E que pode ser feita De maneira independente Perfeito Então a solução A gente tem Para tudo Semana que vem Nós voltamos Com o Dr. Carlos Cuivin Para vocês Mais uma ruiva Em Porto Alegre Pelas mãos do Gilson Não é, Gilson? O ruivo fica cada vez Mais em alta Cada vez O ruivo na verdade Vem para ficar, né? É um cabelo Ele dá amplitude E substituição Exatamente Tu sabe que essa Essa é uma cliente A Laura é uma cliente Ela gosta muito de mudar Ela é super jovem Mas ela é super arrojada Ela é super antenada Na moda Mas ela tem muito Estilo próprio É uma coisa muito De personalidade mesmo Como tu falou Isso é tão bacana Isso é o legal Que é o visagismo, né? A Laura Como todo mundo vai ver Ela tinha um cabelo longo Um cabelo castanho Mais natural Uma vez até A gente fez umas luzes Algo muito útil Vocês lembram da Laura? Ela já apareceu Aqui no programa Com cabelo castanho Isso Não é, Laura? Exatamente Mas ele era mais longo E daí ele foi cortado Um long bob Um long bob Exatamente Não é? E agora? E agora a gente partiu Para esse Não, e o cabelo Super atual Para esse chanel Levemente desfiado Levemente desfiado na ponta Ele tem uma lateral Um pouco mais longa E que tem que ter Uma atitude para usar Para não ficar uma Uma coisa muito séria Não é, Gilson? Porque a gente trabalhou O corte, né? Que é um chanel A gente não ficou Naquela linha clássica Muito quadrada, né? Ele tem um pouquinho De assimetria E ousou nessa corrida Não, e a impressão Que a gente tem Que ela nasceu ruiva Exatamente Me diz uma coisa Tu já sabia o que tu queria? Tu já veio dizendo O que tu queria? Ou tu deixasse Que o Gilson desse cresce? Na verdade Eu comentei com ele Uma vez Que eu sempre quis Ficar ruiva E aí um dia Eu cheguei aqui Ele assim Tu queria ficar ruiva, né? É, total Vamos fazer Então é ruim É ruim Tu te achou No cabelo ruivo? Achei No início estranhei bastante Porque é uma mudança Bem grande Mas depois Acostuma E eu acho Que eu não voltaria Para o cabelo É, eu te digo Que parece A impressão Que a gente tem Pela tonalidade de pele Branquinha Que ela nasceu Com esse cabelo Tem tudo a ver com ela Gilson Qualquer pessoa Pode ficar ruiva Independente Da cor do cabelo Cara Não, pelo Pela tonalidade Natural do cabelo Sim O único porém É o equilíbrio A questão do tom de pele Sim Que tem que ter o equilíbrio Para ficar harmonioso Mas pela cor natural De cabelo Qualquer pessoa pode ficar Eu há muito tempo atrás Eu fiz um ruivo Mas como eu gosto muito De estar bronzeada De fazer jet Eu não me achei Com a pele muito bronzeada Ele não combina muito Eu achei que aquele ruivo Tinha perdido a sofisticação Isso faz muitos anos Inclusive Eu incomodei tanto ele Que ele teve que me deixar ruiva Inclusive você vai ter que parar De fazer bronze É Ele teve que me deixar ruiva De tanto que eu me incomodei E realmente eu cheguei Aquela conclusão Do que tu tinha me disse Exatamente Que aquele tom de pele Que eu usava Não combinava com o ruivo Os nossos tons de pele Não combinam com o ruivo É o único tom assim Que não combina com o ruivo Demais Vai todas as tonalidades Ter algum cuidado especial Como todo cabelo colorido O ideal é sempre Tratar o cabelo mais Ter mais cuidado Com produtos específicos Para cabelo colorido Mas assim Não necessariamente Não tem nenhum cuidado especial E sim um produto específico Para aquele cabelo Que como gente Para manter a cor E de cor muito tempo Tem que fazer Alguma tonalização Para resgatar o ruivo É Para ele não ficar Uma vez por mês A cada 40 dias Mais ou menos Porque os tons avermelhados Ruivos e acobreados São tons que desbotam Um pouco mais O pigmento é mais suave Agora no iserno já é isso No iserno já não é tanto Mas no clima mais quente Assim que se lava mais o cabelo E cloro da água Piscina É importante a gente falar isso Até para a pessoa saber Como é que vai ser Essa manutenção Assim como o louro Que é um cabelo Que precisa também De manutenção O ruivo O vermelho Qualquer cabelo Que for colorido Ele precisa de um certo cuidado E principalmente Aquele produto específico Que vai fazer Manter mais a cor A cor por mais tempo O delicador mais brilhoso Claro E essa base reta aqui Com a ponta desfiada É uma super tendência Não é? Exatamente É uma tendência E eu criei especificamente Para ela Exatamente Que vão até Um pouquinho abaixo do ombro Até um pouquinho abaixo do ombro E esse corte da Laura Ele também tem que ter Uma manutenção Para ele não peter Não é? Para manter o corte É um corte que assim A cada 50 dias Para manter o corte Manter esse comprimento A cada 50 dias É o ideal Para manter o corte É um cabelo que exige Ele tem data de validade Como eu digo Ele saiu Ela ficou uma coisa Muito europeia Eu adorei Ela ficou extremamente Pronta então Para ficar ao inverno Agora Laura Com muito estilo Muita ruivice Né? O erro predominante Né Laurinha? Por enquanto É isso aí Você também quer fazer Uma mudança assim Radical Ou não tão radical Mas já quer se preparar Para o inverno Então vem aqui no Gilson Colares Visagismo Beleza Para ficar por dentro Das cores que vão ser usadas Do corte Que é o ideal Para você Não é? E de tudo que é tendência É uma coisa que é super importante Que eu gosto sempre de frisar E isso eu acho maravilhoso Não só porque eu trabalho Com a técnica de visagismo Mas é uma coisa Que está acontecendo A nível mundial Assim cada vez mais As pessoas estão buscando Se personalizar Elas querem ser únicas Ninguém esquece Parecido com alguém E não seguir só aquilo Que é uma tendência Ou agora está na tendência O vermelho Eu vou usar o vermelho De repente o vermelho Não tem nada a ver com a pessoa Ou o loiro Então essa coisa da personalização É uma coisa muito Não e eu acho muito bacana Porque isso dá assim Uma sensação de liberdade Para a gente Exatamente De liberdade De não ter que seguir Seguir uma regra Uma tendência Ou até Ficar na sombra De alguém Então é uma pessoa única Exatamente Não é? É isso aí Obrigada por hoje Gil, eu sou a Ligio Socolares Visagismo Beleza Fica aqui na Cabros Trai Filho Com a esquina com a Anitta Número? 5,5 Com o estacionamento Segurança E uma equipe linda Esperando por vocês Isso aí Hoje eu tenho uma dica Super bacana Para você que tem O seu animalzinho De estimação E essa dica Vem direto É claro Da Casa Máxima A Casa Máxima Que está sempre presente Quando se fala Em vestir a nossa casa Gente Olhem o que são Esses tapetes Aqui Que são super fofinhos E eles são ideais Para os nossos animais Eles podem vir Em vários tamanhos Eles podem vir Em formato de pelego E vocês não tem noção Eu já testei em casa Com os meus Eles são maravilhosos Além de fofinhos Os cachorros E os gatinhos Respeitam o tapete Ele pode ser lavado Ele é todo feito Em poliéster Pode ser lavado E o preço É muito bacana Então para você Que tem o seu cachorrinho O seu gatinho Em casa Isso aqui É o ideal Coloca na máquina Lavou Está novinho A Casa Máxima Tem exclusividade Desses tapetes Aqui na Benjamin Constant E na Venceslau Escobar A Casa Máxima Como eu sou atleta Então eu faço exames Periodicamente Para saber O que eu estou precisando Naquela fase Facilidade dos manipulados É justamente Eu poder personalizar As minhas fórmulas Então a Cienza É uma farmácia Que eu tenho Total confiança Eu sei da qualidade Da matéria-prima Que a Cienza tem E sei da qualidade Que chega o produto Para mim Eu preciso Que tudo que eu complemento Seja de excelente qualidade Porque a minha dedicação Já é 100% Então todo mundo Que me acompanha E tudo que eu preciso Tem que ser 100% também Cienza Farma Cuidamos de você Do jeito que você precisa E aí Música 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 Você já ouviu falar em hidrosonioterapia? A hidrosonioterapia é um banho de imersão com água ozonizada. A estética mesoclínica nos trouxe em primeira mão a hidrosonioterapia. E pensando no bem-estar de todos os seus pacientes, a estética mesoclínica tem água ozonizada em todas as torneiras aqui no espaço. A hidrosonioterapia tem muitos benefícios. Promove relaxamento, reduz ansiedade e estresse, aumenta a circulação periférica, promove o fortalecimento muscular, melhora o distúrbio do sono, auxilia na recuperação de contraturas, distensões e contusões. Eu já marquei os meus horários de hidrosonioterapia. E você não vai marcar? Nós estamos esperando a sua visita aqui na Mesoclínica. Música Música Vamos falar de beleza, que é aquele assunto que a gente mais ama? Pois é, vamos falar de método hagi-hara, porque é impossível nós falarmos em beleza, em bem-estar, sem falarmos em método hagi-hara, não é, Bianca? Grande descoberta. Pois é, uma grande descoberta mesmo, não é, Bianca? O método hagi-hara, além de nos tratar esteticamente, ele também trata algumas patologias, não é? A parte terapêutica está se destacando muito no mercado. A estética nem se fala, né? Sim, a estética já está super badalada. E eu vou te dizer uma coisa, o que a gente recebe de feedback dos nossos telespectadores, que estão fazendo uso do método hagi-hara contigo, e que estão muito satisfeitos, é incrível. As mais queridas, elas ficam na expectativa de que eu vou falar alguma coisa pra elas, delas, no ar, né? É tão bonitinho. Não é muito bacana, não é, Bianca? Mas a parte terapêutica tem... Cada vez mais a gente descobre algo a se fazer com o método. Porque realmente o nosso grande... Não se trata de uma corrente só, né? O toque bioeletroquântico, que é quando a gente passa a corrente pela ponta dos dedos. Eu já disse, eu vou desde uma linha de expressão... É uma parte extremamente... Pessoas que não dormem sem fazer, em função de uma fibromialgia, sentir a corrente nos pés, que atua todo o metabolismo, incentiva, estimula o teu metabolismo a ficar mais equilibrado, né? Mais centrado. Então, é algo que o retorno, o feedback mesmo, das dores, no dia seguinte... Sem comentários. Eu tô retornando agora de Fortaleza, né? Fui dar o workshop lá. E lá, um dentista tava participando, que ele tá fazendo pós-dermaco funcional. E ele tava com uma tendinite horrível no ombro. Só na demonstração dos métodos, da corrente dentro da água, ele já melhorou. E depois eu deixei ele sentadinho na cadeira. E uma cliente minha quebrou o braço e ela... Bianca, solto pra me tirar de casa. E eu deixei ela sentadinha lá com o rag. A gente faz em uma área específica, né? Então, eu peguei a região da cervical dela até a pontinha do dedo. Foi grave realmente o que ela fez, né? E no final, assim, ela tava sem dor. Tá com o aparelhinho dela também já lá. Que bacana, né? É muito show. Então, o terapeuta tá se destacando muito. Gente, pra quem ainda não entendeu o que é o método Hagihara, ele funciona através da bioeletroestimulação. Então, a prova de que ele não faz mal, não é, Bianca? É que ele passa por ti. Tudo que o cliente sente, tu sente. Eu recebo os mesmos benefícios que eu que transmito. E é tudo para o cliente. Sou eu que transmito, não é? Isso. Tanto que eu também tenho fibromialgia. Claro. E faz sete, oito meses que eu não tenho crise nenhuma. Me beneficio pela comédia que eu faço nos meus clientes. Então, no início, assim, é um pouquinho só, meio impactante. Porque as pessoas sentem no teu toque a energia, vibrando mesmo. Mas depois vão relaxando e vão pedindo mais. Gente, a Bianca me mostrou uma foto que a gente vai... Está passando agora para você. Que é de um tchauzinho que foi embora. Não tem mais tchauzinho. Numa única sessão, não é? Agora é adeus para o tchauzinho. Que bacana, não é, Bianca? A gente vai potencializando, né? Claro. Mas na primeira sessão... Tu já nota uma diferença. Muito, né? Muito, porque essa tua cliente é espectradora, ela tem 73 anos. Então, no início, ela estava toda cestrosa. Falou todos os problemas dela. Claro. Não tem problema, meu amor. Depois que ela viu a foto que eu monto na hora, para que elas tenham a confirmação de que não tem Photoshop nem nada. Eu disse, eu não sou fotógrafa, mas tu tens que ter teu parâmetro. Na mesma hora, ela olhou e agora já quer entrar para dentro do aparelho. Pois é. E qualquer pessoa pode fazer uso do método Hagihara, seja ou por motivo estético, seja para dar uma levantada no bumbum, no peito, no bracinho, trabalha a flacidez, trabalha a papada, não é? É uma série de benefícios, não é, Bianca? E todo mundo pode fazer. As únicas pessoas que não podem fazer são aquelas que estão fazendo tratamento quimioterápico ou que possuem marca-passo. Não é? De resto, qualquer pessoa pode fazer. Pode. A gente tem cuidados, quando a gente faz a avaliação, aquele cuidado que é por uma questão de segurança. Claro. Então, se já teve uma turbose, se tem algum tipo de hérnia hormônica... Por isso que é importante a avaliação, não é? Sim, é necessário. Para fazer com muita segurança, não é, Bianca? Mas não são coisas que também irão prejudicar. Mas são coisas que eu tenho que ter conhecimento. Pois é. O método Hagihara, gente, falando de uma forma bem simples, ele é um fitness inteligente. Então, quando tu faz, por exemplo, no abdômen, ele corresponde a quantos meses de academia? De dois meses e meio de atividade intensa, de academia, de 400 a 600. Uma sessão, isso. Abdominais em uma sessão. Em uma sessão, não é? Então, assim, gente, B fica dolorido? Fica. Dói. Mas é porque é muito intenso e ele vai aliviar muito profundo. Mas isso é muito bom para quem não gosta de fazer ginástica, não é, Bianca? Sim, mas então ele pega a parte de solar, a parte da tua memória muscular. Fibras brancas e vermelhas que nada consegue recrutar. Nós recrutamos. E também trabalha o rosto. A face, para a face é uma maravilha. Maravilha. O que ele faz com a face? Vamos... Desde a parte das linhas de expressão, do subir o sorriso, porque o sorriso vai ficando caidinho. O nosso rosto vai descendo devido à gravidade, né? Claro. Tudo cai. É, o budoguizinho, o suco nasogeniano, o código de barro. E ele dá essa desenhada na mandíbula também? Claro. Que bacana. E isso, quantas sessões precisa para a região da face, Bianca? Carminha, isso é uma variável, porque a gente nunca sabe como é o tônus muscular, se aquela pessoa foi portadora de câncer, se ela é fumante, se ela teve uma vida agitada, como ela gosta do álcool, pega o pessoal do interior, eles gostam de tomar seu vinhozinho, sabe? Então, assim, tem na sua rotina. Então, dentro da avaliação é que a gente vai saber. Só que, muitas vezes, a resposta metabólica, orgânica dela, é muito... te surpreende. É muito mais rápido do que tu imaginava. E eu faço uso também dos iontos e dos telados, né? Eu potencializo o que já é orto-molecular com orto-molecular. Não, gente, assim, ó, é incrível. A Bianca também estava me dizendo nos bastidores que daqui a pouco o método Hagueyara vai ser usado ainda esse ano também para os nossos pets. Para quem não viu, eu estou com a Blu aqui, ó, junto comigo. Meu amor. E ele vai ser usado nos pets também com a mesa função, Bianca. Sim. Vai ser um aparelho, um método específico para a linha pet. Mas vai ter, sim. Não, e é bárbaro, não é? Esse método foi desenvolvido por um japonês. Ele é um método japonês. E a Bianca foi a responsável por trazer ele aqui para o Rio Grande do Sul. E agora existe um centro de capacitação chamado Abalone, que é da Bianca, né? É um orgulho. dela e nesse centro de capacitação as pessoas que querem fazer o método Hagueyara, querem fazer as suas sessões, elas podem fazer no centro. Mas também a Bianca faz a domicílio, não é, Bianca? Sim, continua. E esse centro de capacitação também serve para profissionais se capacitarem para poder utilizar o método Hagueyara. Até porque a nossa intenção... Para cursos, não é, Bianca? É a expansão. Então, eu treino, capacito o profissional da área da saúde para que ele tenha condições de fazer a divulgação do método, fazer atendimento também, mas divulgar e também receber, que é o nosso Business Inteligente. A intenção é realmente que este profissional, ele divulgue não só em atendimentos, mas ele tenha capacidade de fazer a capacitação de quem se interessar e trabalhe dentro do Business Inteligente, que também é o foco do Hagueyara. E cada vez mais as pessoas estão em busca de procedimentos não invasivos, não é, para a área estética. Inclusive, a gente substituiu ele. E o método Hagueyara veio para isso, não é? Dentro de um tratamento de tricologia do poro cabeludo, que antes se fazia um microagulhamento, né, micropontura, onde sangra, é bem mais dolorido e é invasivo. Com o Hagueyara eu faço com o toque bioelétrico-cântico e com a ponta dos dedos. E é uma coisa que tu pode fazer de uma forma mais intensa também. Sim. Mas tu atende ele com mais periodicidade. Entende por quê? Porque não tem sangramento. Não precisa cicatrização. É maravilhoso, não é? Além de tudo isso, o Centro de Capacitação Abalone também tem o método Renata França, que todo mundo está tendo. E que é incrível. Qual é a diferença do método Renata França para outros atos? Por que ele é tão conhecido? Tanto o Miracol Face, quanto a parte da massagem modeladora ou drenagem da Renata França, ele tem mais pegada e ele inverte um pouco do que se é ensinado a nível da parte fisiológica, gânglias linfáticos e drenagem. Então, eu faço a associação dos dois para ter o resultado. O método Raguirara com o método Renata França. Isso. Por que o método Renata França é tão aplaudido? Porque ele mostra resultado. Mas ele mostra um resultado que te dura três dias. Hum. Né? Sim. Então, tu tem que ter também, tu tem que dividir a tua agenda e tem que estar sujeita a fazer duas a três vezes por semana. Tem que ter uma pericidade. Tem que, tem que. Mas, associando os dois, eu consigo potencializar um ao outro e consigo manter uma ou duas vezes por semana. Basta. Depende da necessidade da... O foco, vamos dizer, uma festa, um evento, uma viagem. Seja o que for, a gente dá uma potencializada. Então, assim, ó, gente, resumindo tudo, não é? O Centro de Capacitação Abalone, ele está pronto para atender você. Tanto com o método Raguirara, o método Renata França, o que mais que tem lá no centro? Tem os cursos. O foco facial, os cursos. Além de todos os outros trabalhos que tu passa, né? As sobrancelhas, os cílios. Tudo, graças a Deus. Tudo voltado para essa área estética, não é? Eu consegui a autodiana. Ontem ainda conversei com o esposo de uma telespectadora tua e eu digo para ele, assim, eu não vendo ilusão. Eu idealizo e concretizo os sonhos. Porque há uma grande diferença. Com certeza. E com segurança. Porque nada do que vai ser feito... Sem oferecer nenhum perigo, não é? Não tem intercorrência. Isso é muito bacana. Isso já é uma tranquilidade para quem recebe. Com certeza. Porque geralmente são pessoas, não só no lado da autoestima, mas já tiveram algum tipo ou de enfermidade e tem residual no corpo. Então a gente arruma aquela partezinha lá e deixa perfeita. Não, a Bianca, gente, trabalha com beleza há anos. Há quanto tempo, Bianca? Eu estou... Eu acho que eu devo fazer quase uns 20 anos. Quase. Não é? Quase. E ela sempre foi muito, assim, inovadora, sempre trouxe coisas novas. que ninguém tinha, não é, Bianca? Tu sempre fosse atrás de tudo isso. A pioneira sempre. E ela se entrega de cabeça para tudo. A Bianca foi a primeira que trouxe o mega hair para... Brave Lens. Que era o alongamento das estrelas. Que foi aí que eu conhecia a Bianca e que fazia um trabalho perfeito na parte de cílios, de sobrancelha, de maquiagem. Sempre tu fosse a pioneira. E agora ela trouxe o método Rag Hara associado ao método Renata França, que está fazendo um sucesso, não é? Muito sucesso, graças a Deus. E graças ao teu programa, que também traz muito retorno. Eu acho que é uma questão de gratidão. É, mas quando o produto é bom, entendeu, Bianca? Não adianta a gente divulgar se o produto não é bom. Sim. Não é? E aqui no programa, quem nos conhece, nós estamos comemorando 10 anos, a gente sempre procura trazer pessoas que a gente confia. Ah, mas não é só... E que sabem... Porque o poder de opinião tu tens, né? O sucesso é teu, mas aquela parte do reconhecimento, assim, das clientes hoje, tuas telespectadoras, que ficam tentando mandar um recadinho, alguma coisa, que eu envio pelo ar, mas elas sabem que eu estou pensando nelas. A Bianca manda. E é incrível, entende? É incrível. Nenhuma... Não tive problemas de frustração. Não, isso é uma construção que a gente faz, né? Sim. A Bianca. E a Bianca também que trabalha com o público em geral, ela sabe que essa questão de credibilidade é uma coisa muito séria, não é? Então... Carmen, eu estou atendendo elas e os familiares vêm. Porque geralmente eu ando com 2, 3 métodos junto comigo. Claro. Então, eu acho que até é uma questão, assim, minha. Mas enquanto eu estou trabalhando estético na tua telespectadora, o familiar eu estou tratando o terapeuta. Claro. E eu não cobro. O terapeuta eu não cobro mesmo. Porque eu acho que tu ter dor é algo muito difícil de tu administrar. Não, você sabe em que ser. É porque ela tem um coração gigante e dentro desse coração é uma coisa, assim, ó, que a gente tem que cuidar para ela não ser explorada. Mas a gente se sente identificada, né, Bianca? Tu tirar a dor de alguém não tem preço, só tem valor, sabe? É muito gostoso. Por isso que a gente tem muito orgulho. Tu fica todo sentadinho na cama, assim, é muito bonitinho. A gente tem muito orgulho de ter a Bianca aqui conosco porque ela é essa pessoa, assim, doce, super competente, coraçãozão, como a gente, né? E queremos você fazendo o método rag rara, não é? Boas ordens. Fazendo uma avaliação. A Bianca está às ordens. Essa avaliação tem algum custo, Bianca? Não. Não? Quando é bem específica elas querem bem pré-estética nem há necessidade. Agora, se é algo mais... Tem algum outro fatores daí... Aí eu faço. Com certeza. Bem minuciosa. A Bianca atende lá no centro de capacitação Abalone e também na sua casa se você desejar. Semana que vem a gente quer aqui, hein? Tá bom? O programa hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero agradecer a minha produção. Ao Gilson Colares, Visagis e Beleza, que me cuida super bem. É lá que eu faço também o meu Magic Tan. Também quero agradecer a Joselaine Bruno, minha micropigmentadora, doutor Tadeu Martins, da Mesoclínica, doutor Carlos Ruiz, que faz o meu Botox e também a Filo Trato, que me veste e Pedro Toígo. Amanhã a gente tem um novo encontro. Até lá! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri